Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rosemieco e aqui no meu canal essa semana estamos em Campos do Jordão mostrando alguns pontos turísticos para vocês hoje eu vim aqui no Parque Amantiquí a entrada aqui normal é R$ 60, R$ 10 de estacionamento, R$ 6, R$ 30 de segunda-feira você paga a inteira R$ 50 então, bora conhecer tudo aqui com a japa? gente, se você tiver um problema de locomoção é realmente complicado vir aqui porque tem que andar muito peguei agora o mapinha aqui para você se locomover aqui no parque realmente perguntei e mudou a entrada do outro lado ficou muito mais longe agora o pagamento aqui no parque é em dinheiro ou PIX, galera pessoal, hoje é segunda-feira e aqui o parque está lotado não sei, não sabia também que é mais barato o segundo mas está muito cheio mesmo gente, tem um pórtico aqui do Japão gente, olha essa vista aqui de onde o pessoal para para tirar foto que maravilhosa se vocês vierem a Campo de Jordão vocês tem que vir está conhecendo aqui o Amantiquí agora sim vai chegar a parte boa deles que eu só estava andando até agora, né pessoal, quem tem problema de locomoção não tem como vir aqui é muito cansativo, gente até chegar ao parque em si você anda muito agora com essa nova entrada muito cansativo mesmo, gente aqui eles têm uma escola de jardinagem é proibido pegar qualquer tipo de planta que muda estamos chegando no jardim alemão gente, aqui é bonito mas eu vou ser sincera ficou bem complicado agora essa nova entrada então por causa disso o Jardim dos Pinhais está ganhando os dois são parques super bonitos olha que graça mas está bem complicado é bem cansativo mesmo até você chegar a essa parte mesmo porque era já de onde você vinha direto antes gente, aqui tem um laguinho gente, olha que legal essa tenda para tirar umas fotos ali tem uma carrocinha tem uma casa aqui na árvore que ela é muito legal muito, muito legal mesmo está mostrando para vocês vou estar subindo lá olha que linda essa casa gente, em cima da árvore olha o banheiro que bonitinho agora eu vou subir olha que diferente esses degraus olha que charmoso só tem um mini labirinto aqui e ali tem um labirinto grande que aí eu vou estar entrando só vamos entrar no labirinto bora lá com a japa bora lá com a japa e a gente vai se perder aqui deixa eu sair errado gente, não é que é complicado achar a saída disso aqui ixi tem saída não ai gente, ainda não consegui sair aqui do labirinto acho que agora vai não agora não vai não agora foi galera consegui sair aí do labirinto galera, cansei nesse labirinto o pessoal fica até com calor ali tem um mirante vou estar mostrando para vocês gente, olha essa vista muito linda, né? gente, aí coloque nos comentários o que vocês estão achando se vocês estão achando bonito esse parque qual que vocês acharam melhor aqui ou lá o Jardim dos Pinhais comentem aí galera e não se esqueça deixar o seu joinha para a japa e se você não é inscrito nesse canal já se inscreva que aqui tem sempre dicas de passeios hospedagens unbox dicas sobre a praia grande e bora lá gente, eu vim nos parques no mesmo horário para comparar e ali eu estava no domingo no Jardim dos Pinhais hoje é segundo então aqui é muito mais cheio na semana deve voltar muito mais estou indo para a saída agora eu vou dar uma olhada básica na lojinha gente antes era por aqui que a gente entrava no parque e também por aqui que a gente saía do parque agora eles dividiram só que eu não gostei ficou muito longe pessoal, parei para tomar um chocolate quente aqui que eu estou acabada muito cansada gente, olha que lindas minhas unhas da Nath Cosméticas vou estar colocando a cor aqui na descrição do vídeo são duas coloquei a pontinha não sei se dá para vocês tem um brilhinho e o cremoso embaixo então vou comer aqui para te mostrar o meu chocolate quente olha gente o meu chocolate quente eu pedi o médio ele custa 12 reais e agora estou esperando ele esfriar um pouquinho porque vocês já sabem a japa não gosta de coisa quente coisa diferente que assim você agora você sai onde você entrava e saia antes só antes está vendo ali era o estacionamento agora não é mais então é longe também para você ir e voltar para o estacionamento que você estava vou mostrar para vocês um pouquinho do caminho olha gente estou vendo sair de lá e ter que andar um pedação ainda até chegar fazer uma trilha até chegar no estacionamento então se você vier com idoso ou criança é complicado achei bem complicado isso aqui mesmo não é perto não dá uma olhada subiu um morrinho aqui olha a lonjura o Fernando não ia dar para vir aqui porque ele ia ficar cansado a minha mãe ia ficar cansada a minha irmã ia resmungar né gente vocês sabem meu pai de boa meu pai meu pai de boa eu estou cansada minha filha resmunga até então antes de vir aqui vocês tem que pensar só nisso tá tem que estar à disposição de vocês para andar porque anda anda muito vocês estão vendo a distância não é brinquedo não gente vai fazer uma curva vamos ver o que vem depois dessa curva aqui olha lá gente não dá nem para ver o final da trilha para chegar no estacionamento continuo andando aqui não filmei todo o trajeto para não ficar muito longo mas olha gente eu ainda não consigo ver o estacionamento galera ai meu Deus do céu mais uma curva em nada do estacionamento eu estava pensando em ir no horto florestal de Campo de Jordão mas hoje não vai ter condições não gente eu estou só o pó não tem condições eu vou na cidade andar velojinha porque aqui não não dá não olha lá tem uma ladeirinha ali ainda gente oh meu Deus gente estou chegando no fim daquela ladeira e ainda não vi o estacionamento vou mostrar o que tem pela frente aqui para vocês olha isso gente eu não estou vendo estacionamento o moço mandou eu seguir essa trilha das bromélias aqui para me chegar lá bromélia tem acho que só que essas plantas são bromélias né gente mas cadê estacionamento mais uma curva aqui e nada do estacionamento galera ai meu Deus do céu gente terminei aquele pedacinho que eu mostrei para vocês agora tem um asfalto aqui mas tem uma placa ali tomara que seja a placa do estacionamento eu não aguento mais andar meu Deus do céu caramba gente já pensou uma pessoa de idosa aqui uma pessoa idosa morre aqui eu sou idosa gente quase idosa estou quase morrendo ainda não é estacionamento não só está falando da trilha das bromélias na placa ai meu Deus o sol gente quanta vida a esperança estou vendo umas pessoas lá embaixo estou vendo então acho que olha lá chegando no estacionamento ainda bem gente eu gostava de vir aqui todo ano não sei não achei que mudou muito aqui para você na verdade acaba vindo para o mesmo lugar que você iniciou o trajeto desnecessário tudo isso antes era muito mais sossegado você era lá na entrada você fazer seu passeio e pronto agora você é obrigado a uma volta gigante gente não era ali ainda o estacionamento vou ter que pegar toda aquela trilha gigante que a gente fez aqui para entrar no parque tem que pegar para sair no estacionamento olha não sei se eu vou deixar mas como uma dica de passeio para vocês galera porque é o seguinte o negócio ficou feio com essas mudanças aqui na Mantiquir ficou muito complicado essa saída ouça essa saída daqui bom comentem aqui se vocês já vieram aqui na Mantiquir se vocês curtiram essa mudança ou não da entrada eu tenho uma bela de uma caminhada até o carro ainda galera então por hoje vai ser só isso não esqueça de curtir deixar o joinha para já para ir e se você não é inscrito no canal se inscreva beijos e até mais